mas não é deselogio ou desagravo eu acho que dá pra pontuar algumas coisas os ministérios estarem acompanhando é extremamente positivo críticas que eu tenho a fazer um pouco vendo a cauda longa do governo, eu acho que ainda tá tratando games ainda como uma pauta muito tangencial, o que eu entendo, nós estamos lidando com um governo que tá lidando com combate à fome a gente tá lidando com condições econômicas extremamente deterioradas então assim, mas o Pedro tá passando pano? Não, eu não tô passando pano, eu estou dizendo que a principal crítica que eu tenho é que está faltando um ministro realmente abraçar essa questão e além da Margarete Menezes, que a Margarete a gente pode dizer que como o Paulo Gustavo já abraçou de uma certa forma, mas tá faltando algum outro ministério da luz talvez pra essa questão das apostas diferenciar talvez uma coisa pra outra isso daria um outro peso pra discussão, enquanto não fazem isso, o que acaba acontecendo? Acaba dando espaço pra que pautas que não necessariamente interessam o setor meio que se infiltrem e isso não é muito positivo agora, mesmo o Haddad não estando lá, eu vou até falar um bastidor pra vocês eu tenho falado diretamente até com o ministro, não posso divulgar o teor das conversas que eu tenho com ele, mas assim, ele está ciente, ele sabe o que está acontecendo, a equipe dele inclusive me desmentiu uma notícia que saiu na CNN que o governo estaria apoiando isso, então assim tá rolando gente, é que a questão é não é, e outra coisa que vocês tem que se perguntar, ah os jogos estão caros eles não estão caros por conta de impostos necessariamente, eles estão caros por causa de dólar, por causa de inflação você precisa solucionar a economia no processo, então não tem jeito e de alguma maneira a gente pode ir percebendo por exemplo, tem um movimento da Nintendo que hoje está comemorando 3 anos que voltou até a representação oficial no país ainda que não direta ainda que é a partir de um representante mas os jogos vocês vão lembrar disso há 3 anos eram 350 reais um jogo lançamento da Nintendo e depois permanecia em catálogo há 350 hoje você tem encontrado 275 não é qualquer coisa num intervalo de 3 anos em que se você somar a impulsão deve passar de 20% enfim, foram últimos anos complicados a Nintendo já conseguiu retrair o preço fazer no lançamento ainda é 350 porque enfim, lançamento é isso o cara aproveita ali aquela janela mas no geral retrai então, até dentro disso que você está falando Pedro o Henrique de Oliveira que é o secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação foi lá na audiência falando em nome da ministra Luciana Santos foi um representante do Ministério para falar e o ministério não só a assessoria parlamentar que estava lá circulando no dia mas o ministério subiu a tribuna para falar e disse claramente olha, são duas coisas distintas a gente não enxerga como é que jogos de fantasia que também é um termo que a gente desconhece foram parar dentro dos jogos eletrônicos então assim, é declarado do Ministério da Ciência e Tecnologia que tem que ser coisas separadas é declarado pelo Ministério da Fazenda que ele também não entende que seja a mesma coisa em que pese se entende ou não que é jogo de aposta de novo, não nos cabe mas ele entende claramente o Ministério da Fazenda declarou isto lá em plenário não é a mesma coisa que jogo eletrônico tem que tratar disso em um texto à parte o Ministério da Cultura formação de bastidor hoje é uma nota técnica absolutamente nova foi hoje as assessorias parlamentares e assim a última nota técnica era de junho então também o Ministério da Cultura agindo incisivamente nesse processo outra coisa legal a dizer, Pedro lá do dia é a atuação da liderança do governo no Congresso Nacional o senador Randolfo Rodrigues a quem se nos vê eu deixo aqui meu abraço e minha saudação é uma figura absolutamente aberta ao diálogo capaz de fazer as articulações necessárias e é muito interessante ver como é que a gente montou uma grande frente ampla em torno desse tema porque o requerimento que pedia a solicitação para que se retirasse de pauta porque esse projeto ia à pauta o Irajá viajou deixando ele em pauta para quinta-feira não respondeu até agora meu e-mail senador dá uma justificativa aí a gente não vai responder não mas deixa para lá é deu ruim é sei lá deixa para lá então na verdade ele viajou deixando a coisa em pauta e a gente conseguiu lá no dia retirar da pauta da quinta-feira da semana passada propondo que viesse a pauta desta quinta-feira e isto quem articulou assim muito de pronto claro o senador Flávio Arne senadora Leila senador Girão foram assim líderes desse processo na condução desse processo mas o senador Randolfo também procurou senadora senador para dizer olha a orientação do governo é que o tema não está maduro o suficiente a gente deve levar isso para mais uma discussão na comissão de educação e cultura e portanto não pode votar amanhã é uma loucura você tem uma audiência pública porque faltou discussão durante nove meses e aí você no dia seguinte a audiência pública você vota o projeto espera aí será que deu tempo de consumir tudo de rever de acessar os materiais de referência a gente deixou muito material de referência deixar registrado o papel fundamental que jogaram o professor Esteban Clua o professor Evelisse Portim o professor Aline Alves o professor Bruno Capanulo de Paula o professor Gilson Schwarz o professor Cristiano Marx foram incisivos falando na tribuna ou ajudando a gente na instrumentalização do discurso dizer olha o que a gente está defendendo é isso aqui por causa desses estudos acadêmicos ou dessa prática todos eles com mais de 20 anos em setor de jogos eletrônicos no Brasil construíram esse negócio aqui quando tudo era amado foram eles que ajudaram a capinar eles que começaram a construir e vendo que de barro foram fundamentais na condição desse processo e nesse sentido a gente deixou muito material seria realmente uma coisa louca votar no dia seguinte o que tem de interessante Pedro que é bom comentar é que assim a turma do lado de lá continua tentando manobrar o processo sim nós temos que ter muita atenção muita atenção muito amanhã não dá para dormir porque é o seguinte em princípio o que foi acordado é que o que iria ao a ordem do dia seria a votação do requerimento de preferência então vamos explicar pelo regimento do senado o requerimento de urgência tem precedência ou seja votado antes de quase todos os outros tipos de requerimento então hoje existem lá relativos ao PL 2796 2021 11 requerimentos de oitiva são senadores de várias comissões temáticas que estão dizendo assim eu quero ouvir sobre esse projeto na comissão a qual eu faço parte sacadamente duas comissões tem muitos pedidos de encaminhamento para lá a comissão de educação e cultura presidida pelo senador Flávio Arnes do PSB do Paraná e a comissão de ciência tecnologia e inovação com pedidos que vem do senador Carlos Viana salvo engano do Podemos de Minas Gerais eu posso estar errando mas ele é de Minas com toda certeza então o que que se fez esses requerimentos é isso mesmo é isso mesmo é a memória tá boa esses requerimentos não podem ser votados antes que seja votado o requerimento de urgência do senador Lidajá que veio como requerimento de urgência a partir da comissão de assuntos econômicos onde ele foi relator do projeto única comissão onde o projeto passou no Senado Federal o que que a gente pediu o que que os gabinetes conseguiram articular o senador Flávio Arnes o gabinete do senador Flávio Arnes apresentou um requerimento de preferência o requerimento de preferência é um instrumento regimental que permite a votação dele antes do requerimento de urgência e esse requerimento de referência de preferência ele se referencia em algum outro tipo de em algum outro requerimento então ele tá pedindo pra votação do requerimento de preferência pra votar o requerimento 808 que é o de encaminhamento a comissão de educação e cultura antes da votação do requerimento de urgência então o que a gente conseguiu na quinta da semana na quarta da semana passada foi retirar o requerimento de urgência da pauta da quinta seguinte quinta da semana passada portanto e coloca na ordem do dia da terça-feira da semana que vem primeiro dia legislativo desta semana que se vote o requerimento de preferência e por subsequência o requerimento de encaminhamento da comissão de educação e cultura se você olhar a pauta do senado de amanhã tá na tramitação tá na parte de tramitação do projeto lá no site do senado o que está pra votação é o OPL é o projeto de novo de novo não está citado nem o requerimento de urgência e nem os requerimentos de preferência e nenhum dos requerimentos de oitiva por que isso tá acontecendo Márcio? é complexo fazer uma afirmação muito peripetória assim muito certeira mas há notadamente há uma articulação há uma movimentação do senador que é favorável a passar o projeto do jeito que está eu vou até ser mais ousado Pedro eu acho que ele eles sabem que a gente tem maioria tá queria dizer isso pra vocês hoje se hoje a gente for a voto a gente derruba o projeto só que a gente não quer derrubar o projeto porque essa é a mensagem errada a mensagem que passa é que o setor de jogos não quer ser regulado não é isso a gente quer ser regulado mas com a lei nossa